Põe as tarefas em dias, em nome de Jesus. Bom dia, meninos. Lá na página 64, vamos corrigir o número 3. Matheus, conseguiu fazer? Conseguiu, consegui. E tá certo, Matheus? Sei, não. Nossa, Vitor, você vai ter que dar uma explicada naquela segunda parte lá do cara e coroa. Tipo, meio que eu sabia fazer, só que o jeito que o cara queria fazer lá confundiu a minha cabeça. Tá bom, o jeito que o cara queria fazer lá? Vamos lá, então. Murilo, você podia ter perguntado pra mim, viu? As meninas, naquele dia, terminou a aula e veio tirar a dúvida comigo. A Giovanna, a Lavínia e a Mariana. A gente fez até um grupo. Fez uma chamada de vídeo e tirou dúvidas. Ai, ó. Aqui eu fiz uns... Como eu posso dizer? Duas horas antes do prazo acabar. Hã? Eu fiz duas horas antes do prazo acabar. Duas horas? Da noite. Oi? Você fez a noite no... Não. No domingo? Era pra entregar sete horas. Eu fiz duas horas atrás, eu fiz às cinco, então tava de tarde. Não era pra entregar sete horas, é pra entregar meia-noite. Melhor ainda, viu? Olha só. Uma moeda honesta será lançada três vezes. Utilizando o CA para a cara e CO para a coroa, complete o diagrama que representa todas as possibilidades de resultados. Olha só. No primeiro lançamento, pode sair cara ou coroa. No segundo lançamento, se o primeiro saiu cara, no segundo lançamento pode sair cara ou coroa. E no terceiro lançamento pode sair cara ou coroa ou cara e coroa. Vamos preencher aqui, ó. Vamos preencher aqui, ó. Os possíveis resultados, ó. Pode ser no primeiro lançamento cara, no segundo cara e no terceiro cara. Então, CA, CA e CA. Ó. CA. CA. E CA. Tranquilo, Matheus? Tranquilo. Pode ser também CA, CA e CO. CA. CA. E CO. Pode ser CA, CO e CA. Ó. CA. CO. E CA. E pode ser CA, CO e CO. Tranquilo? Matheus? Por enquanto, sim. Thaísa, Raíssa? Ô, Vitor. Lavínia falou que se você digitar que é mais fácil. Quem? Quem falou? A Lavínia falou pra você digitar que é mais fácil. Ó, tá. Vou digitar no próximo. Nossa, é bem mais fácil mesmo. Obrigado, Lavínia. Aqui, ó. Se saiu no primeiro lançamento, coroa, pode sair no segundo, cara ou coroa. Certo? Pode sair no terceiro, cara, coroa, cara ou coroa. Tranquilo? Meninos? Tranquilo. Mas eu fico igual de cima mesmo? Sim. Aí você vai preencher, ó. Não vai ficar igual de cima porque aqui começa com coroa, tá vendo, Matheus? Coroa. Coroa, cara, cara. Depois, coroa, cara, coroa. Depois, no terceiro, coroa, coroa, cara. E no quarto aqui, coroa, coroa, coroa. Tranquilo, meninos? Aham. Murilo? Sim. Aí pergunta, quantos são os resultados possíveis? Só você contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito resultados possíveis. Alguma dúvida? Meninos? Não. Pode continuar? Pode. Pode. Letra B, Ana Laura, lê pra gente, por favor. Qual a probabilidade de sair coroa no primeiro lançamento? Coroa no primeiro lançamento. O total de possibilidades, eu sei que é oito. Coroa no primeiro lançamento, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro de quanto? Quatro de oito. Quatro de oito, gente. Se eu dividir quatro por oito, eu vou achar 0,5. 0,5 em porcentagem, multiplicado por cem, eu vou achar quantos por cento? Meninos? Cinquenta. Alguma dúvida? Não. Não. Certeza. Murilo? Absoluta. Matheus? Não. Pode continuar? Ah, letra C. Olha a letra C. O que que fala a letra C, Matheus? Qual a probabilidade de sair em duas caras e uma coroa? Duas caras e uma coroa. Vamos lá. Duas caras e uma coroa. Aqui, ó. Uma possibilidade. Duas possibilidades. Três possibilidades. Tem mais alguma, meninos? Meninos? Três possibilidades de quanto? De oito, porque o total não é oito. Matheus? Sim. Quanto que é três dividido por oito? Zero ponto trezentos e setenta e cinco. Multiplico por cem, para passar para a porcentagem, eu vou encontrar quanto? Trinta e sete, me envolveu cinco por cento. Trinta e sete. Vírgula cinco por cento. Alguma dúvida, meninos? Não. Certeza? Sim. Certeza. Olha só. Letra D. Lê para a gente, Raíssa. Sabendo que no primeiro lançamento saiu coroa, qual a probabilidade de sair em duas caras? Olha só. Agora que o Fichora e a mãe não vê. No primeiro lançamento saiu coroa. Então, eu vou só analisar isso aqui, ó. Onde que o primeiro lançamento saiu coroa. Aqui em cima, todo primeiro lançamento é cara. Então, eu vou só analisar aqui. Certo? Tranquilo? Só que aí eu não vou ter mais oito possibilidades. Eu vou ter quanto? Quatro. Quatro. Agora eu vou ver o que você está pedindo. Está pedindo duas caras. Para sair duas caras, eu vou ter quantas chances? Uma? Uma só, certo? Uma de quanto? Quatro. Uma de quatro. Para mim passar para a porcentagem, eu vou dividir primeiro. Um dividido por quatro. 0,25 vezes 100, meninos. Dá quanto? 25%. 25%. Alguma dúvida? Não. Matheus? Nenhuma dúvida. Certeza? Certeza. Meninos, alguém mais com dúvida? Vou fazer a chamada. Espera aí. Número 16. Número 16. Ó, dia 16, Ana Laura. Presente. Arthur? Presente. Aurélio? Presente. Não, mas hoje o trem está bom. Aurélio está presente, Arthur está presente, Maria Luísa está presente. Se eu chegar no vídeo e eu estiver presente, eu vou começar a chorar. Gilberto? Hoje estou dito presente. Infelizmente, ele não está aqui. Gilberto? Está aí? Ele falou presente no chat. Aurélio, todo dia eu estou presente. Aham. Hoje estou sim. Giovana Paula, tá? Giovana Diniz, tá? Giovana Lívio? Não? José Arthur. Não? Ô, Vitor. Vitor. Ah. Laura. Foi o início do sonho, mas deu tudo errado para você. Laura. Presente. Lavínia. Luana. Aqui. Lucas, Gabriel. Lucas, Gabriel. Ele está aí, gente? Ué. Não, não está não. Maria Luísa. Mariana. Aqui. Matheus. Presente. Murilo, tá? Rafael, tá? Raíssa. Presente. Thaísa. Presente. Vitor. Meninos, hoje a aula é curtinha. Por conta dessa internet minha e o cara está vindo aqui. Ele deve estar chegando para olhar esse modem para mim. Mas amanhã, se precisar, a gente fica mais. Amanhã a gente vai resolver os exercícios do caderno de atividade, certo? Sobre esse conteúdo. Tranquilo? Você não vai passar tarefa hoje não, né, Vitor? Não. Hoje eu não vou passar tarefa para casa, porque amanhã eu quero fazer as tarefas junto com vocês durante a aula. Tá bom, então. Certo? Meninos, alguma dúvida? Não. Certo. Então, até amanhã, sete horas da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.